Tem aqui, vamos ver o nome dele, Moisés Oliveira Falou que a Dilson é um cara puro, conheço ele da época do Orkut Tô velho, imagina ele Como é que é o nome? Moisés Oliveira Mas nunca tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente Mas agora, que tá em Porto Alegre, vai ser fácil Abraço, Dilson, Moisa Ele é aqui, acho que de Caxias, mais ou menos Ah é? Pô, que legal, cara Na época do Orkut, né? Eu tinha uma comunidade, acho que tatuagem não muda caráter, a gente chamava na época Que tinha, acho que, 500 mil Seguidores, assim, e a gente Assim, quem interagia no Orkut Era, sei lá, 20 Pessoas, 30 pessoas, né? Então a gente mantém Amizades desde essa época do Orkut, né? E ele é um cara que a gente mantém Tem um grupo no WhatsApp do pessoal dessa Na época do Orkut, cara, o Orkut foi um negócio A primeira rede social, né? A gente não sabia, aí lembra que tinha um depô, né? O cara mandava assim, eu te conheço há pouco Mas te curto pacas E aí botava assim, não aceita, que era só pra ler Tipo o inbox ali, né? O cara ia lá, aceitava um negócio absurdo Que o cara escrevia Na época, você falou de coração puro Acho que essas amizades, até as discussões Na época do Orkut, era uma coisa mais sadia, né? Ah, sim Assim, você pode ser direita, esquerda Católico, ateu, protestante Budista, espírita Tinha um respeito, sabe? O cara sabia entender que o outro Tem o direito da voz também, né? Hoje não A gente teve um domínio muito tempo De um pensamento único Você tenta pensar diferente, né? Parece que você tem discussões, assim Enfim Naquela época você tinha mais pluralidade de discussões, né? Sim, hoje em dia Cara, tu quer ter uma opinião Ou quer ser um pouco mais conservador Alguma coisa Tu é cancelado Estão derrubando tudo conservadores Infelizmente, assim, sabe? É uma coisa que a gente vê Eu acho que Geralmente o pessoal que Não quero entrar em mérito de questões políticas Mas o cara que cobra mais a pluralidade É o mais o cara que não aceita que Ah, sim A mulher é livre Então ela tem que ser livre Aí a mulher diz Então eu quero ser conservadora Tá errada Ué, mas ela é livre Se ela quiser ser conservadora Ela pode ser É engraçado Pode ser tudo Desde que esteja dentro daquela caixinha É engraçado Isso aí é um negócio Pena, né, cara? Obrigado